É Natal e eu serei boa! Serei bom, serei bom, coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte quando trouxer seus presentes Serei bom, serei bom, coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte quando trouxer seus presentes É como o segundo aniversário, eu posso comemorar Talvez eu te possa ver, se eu ficar acordada até tarde É como o segundo aniversário, eu posso comemorar Talvez eu te possa ver, se eu ficar acordada até tarde Mas mesmo se eu não, eu devo insistir Serei bom, serei bom, coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte quando trouxer seus presentes Papai Noel feliz Papai Noel feliz Papai Noel feliz Papai Noel feliz Eu desliguei todos os sinos brilhantes na árvore de Natal Junto com um par de meias, não se esqueça de ver Eu desliguei todos os sinos brilhantes na árvore de Natal Junto com um par de meias, não se esqueça de ver Tenho certeza que você se lembrar Eu prometi Serei bom, serei bom, coloque-me na sua lista Eu não quero estar de parte quando trouxer seus presentes Papai Noel feliz Papai Noel feliz Papai Noel feliz Papai Noel feliz Tenho a certeza que vou receber muitos presentes do Papai Noel nesse Natal Vejam, o Natal está chegando O Natal está chegando Os gansos estão grandinhos Põe um centavo no chapéu do velhinho Põe um centavo no chapéu do velhinho O Natal está chegando Os gansos estão grandinhos Põe um centavo no chapéu do velhinho Se não tiver um centavo Pode ser mais centavos Se não tiver mais centavos Seja então abençoado Se não tiver um centavo Pode ser mais centavos Se não tiver mais centavos Seja então abençoado Vejam, o Natal está chegando O Natal está chegando Os gansos estão grandinhos Põe um centavo no chapéu do velhinho O Natal está chegando Os gansos estão grandinhos Põe um centavo no chapéu do velhinho Se não tiver um centavo Pode ser mais centavos Se não tiver mais centavos Seja então abençoado Se não tiver um centavo Pode ser mais centavos Se não tiver mais centavos Seja então abençoado Bota o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para nosso bem Mas na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Açoa o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Toca o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para nosso bem Mas na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Venham pastorinhos Venham a Belém Vamos ver Maria E Jesus também Vamos minha gente Vamos a Belém Pois já veio ao mundo Jesus nosso bem Oh! Toca o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para nosso bem Mas na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Ouvi tocar o sino Ouvi chamar por mim Sendo eu tão pequenino Quem me chamará assim Hoje a noite é bela Oração final A todos desejamos Um feliz Natal Oh! Toca o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Deus menino Para nosso bem Mas na terra pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar O... Ho! 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 Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos E um Ano Novo Também Agora traga pro Tidifico Agora traga pro Tidifico Agora traga pro Tidifico E nos traga aqui Não saímos até comermos Não saímos até comermos Não saímos até comermos Então nos traga aqui Um dia de Natal Grandioso, maravilhoso Um Feliz Natal pra Todos E um Ano Novo Também Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos E um Ano Novo Também Agora traga chá e bolachas Agora traga chá e bolachas Agora traga chá e bolachas E nos traga aqui O Natal já está chegando O Natal já está chegando O Natal já está chegando Vem chegando Um dia de Natal Grandioso, maravilhoso Um Feliz Natal pra Todos E um Ano Novo Também Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos Um Feliz Natal pra Todos E um Ano Novo Também Um Feliz Natal pra Todos 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 Um Ano Novo Também Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Pobre Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um Muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um Muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um Muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 limpam pela cidade O motorista diz vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás O motorista diz vai pra trás pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 toca pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Oh, está chovendo? Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora 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 Volte uma outra hora Irmãozinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Obrigado.